Oi gente, sejam super bem-vindos ao canal Natu com Rafa. Eu sou a Rafa, Rafaela Leitão e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje é um biscoito low carb, refrescante, delicioso, saudável. Gente, ele é perfeito, muito delicioso mesmo, vocês vão amar demais. Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, esses passos são super importantes pra apoiar o canal aqui, a eu manter as receitas. Então não deixa de curtir, não deixa de comentar e se puder compartilha com um monte de gente que se identifica com esse estilo de receita. Zero açúcar, zero glúten, zero lactose. Isso aí, o YouTube vai entender que é legal, de acordo com o número de curtida e vai enviar pra mais pessoas. Se tiver baixa curtida, ele não envia pra mais ninguém. Então aí fica difícil a remuneração do YouTube pra eu conseguir manter os vídeos aqui. Então não deixa passar despercebido, são alguns minutinhos. E eu já agradeço demais por vocês fazerem isso. Gente, eu tô lá no Facebook, no TikTok e no Instagram. Me acompanha por lá também, é o mesmo nome do canal, é Natu com Raffi. Se fizer essa delícia, me marca no Instagram que eu quero ver, comentar, compartilhar com todo mundo como ficou. E agora vamos pra melhor parte, que é esse biscoito sensacional. Gente, todo mundo vai amar. Vem comigo. Em um pote vamos pegar aqui o limão. E dessa vez eu tô fazendo diferente do que daquele bolo de laranja, se vocês lembram. Que lembra que eu fui tirar as raspinhas da laranja com ela já partida ao meio. Nossa, gente, foi um desastre. Mas enfim, aqui vamos retirando as raspinhas do limão até quase chegar na parte branca. Não pode chegar na parte branca, senão vai ficar amargo, tá gente? E agora suco de meio limão espremido. Se o seu limão não tiver muito suco, coloca um inteiro mesmo, espremidinho na mão mesmo. E tá ótimo. Adicione gotinhas de baunilha a gosto, é opcional. E agora vamos colocar aqui um ovo. Vamos misturar isso tudo muito bem, até que o ovo absorva o limão. A raspinha de limão vai começar a soltar um aroma muito maravilhoso. Perfuma tudo, a casa inteira, muito perfeito. Vamos misturando aqui super bem. E então vamos adicionar os próximos ingredientes. Que vai ser um quarto de xícara de eritritol ou adoçante estável forno e fogão da sua preferência. Um quarto de xícara de farinha de coco. E um quarto de xícara de coco seco ralado sem açúcar. Gente, vocês acreditam que essa receita não vai gordura? É incrível, né? Só do natural, do ovo e dos ingredientes. Olha que perfeito. Vamos amassando bem com a espátula mesmo. Ou se vocês preferirem, pode ser com a mão. E agora pegue uma assadeira. Eu sempre gosto de untar uma assadeira, porque não corre risco de grudar. E vamos moldar. Rafa, a massa fica quebradiça. Fica. Vocês estão vendo aqui que eu vou apertando de mão em mão. Chegou um momento, espremo uma mão na outra e virou uma bolachinha. Essa bolachinha eu vou colocar na assadeira. Vou segurar com a mão em cima aqui e vou fechando nas laterais. Pra quê? Pra que ele fique bem redondinho e mais fino possível. Não fique uma barriguinha, né? A gente consiga deixar ele bem retinho e pronto. É assim, gente. Não é aquele biscoito muito fácil de moldar, não. Mas olha, vocês estão vendo que delicadamente dá pra moldar todinhos. E vamos repetir esse processo em toda a massa e por todos os biscoitinhos. Agora, biscoitinhos prontos. Olha que lindos que ficam. Vamos então levar pra assar em forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 15 minutinhos. Quando dourar nas laterais, já pode retirar. Não pode ultrapassar esse tempo, porque senão ocorre risco de queimar. E olha que lindos que ficaram. Você ainda não curtiu esse vídeo? Curte. A sua curtida é muito importante. Olha aqui, gente. Eu trouxe até aqui na apresentação. Normalmente, eu só trago um, né? Pra mostrar pra vocês. Mas eu trouxe a apresentação pra mostrar os biscoitinhos aqui. Eles ficam muito, muito perfeitos. Eu vou pra melhor parte desse vídeo, que é comer. Gente, eu vou confessar uma coisa com vocês. Quando eu fui testar essa receita, eu pensei assim, limão com coco? Eu fui com um pouco de preconceito. E olha, é maravilhoso. Fica refrescante. Fica muito delicioso na boca. Combina perfeitamente. É muito maravilhoso mesmo. Mas se você não curtir muito o limão, você pode utilizar uma laranja. É claro que a quantidade do suco de laranja vai ter que ser pouquinha. Igual como foi a do limão. Então, gente, fica muito surpreendente mesmo. Fica maravilhoso. Façam que vocês vão amar demais. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Que eu respondo o mais rápido que possível. Você não pode sair desse vídeo com dúvida. E eu respondo todo mundo. Não fica com vergonha. Eu não mordo. Pelo contrário. Eu amo ler o comentário de vocês. Gente, nessezinho aqui é o iCard. Eu vou deixar a última receita do canal ali. Só clicar ali que já vai direto pra lá. Eu sei que você amou esse vídeo. Porque eu não tenho como não amar essa receita perfeita. Faça e me conta. E, gente, maratona aqui na Tô com Rafa. Tem um monte de vídeos. Aqui na descrição do vídeo tem os ingredientes completos. Playlists relacionadas. Então, vem aqui pro Natô com Rafa. Você assistindo os vídeos também ajuda demais. E eu agradeço muito, muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. E até a próxima. Faça e me marca no Insta que eu consigo ver, gente. Um grande beijo. E até a próxima.